Vou, vou com o Nick, vou ficar com o Nick, vou ficar com o Nick Atenção, tá mandando você sentada, viu? Não, vou ficar aqui, não obedece o professor monstro Eu não tô entendendo nada, professor cagão Olha, ele saiu, ele sai, quando a luz apaga ele sai pra se transformar no esqueleto Aham, vou ficar aqui Não, 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 o que é? Não, o cowboy, não é ainda, tá, 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 tá Ô, pô, por favor, alguém me segue que pode ser eu que viva Nada Eu passei pela cabeça do povo O cowboy de novo Pô, o cowboy aqui eu tô passei Ai, corre Capagouagem É, né, bom, eu vou sair de perto do Davi Eu vou ser Davi Sai de perto dele, ele já saiu O machu já saiu Eu vou, eu vou dar o pé daqui, mano Tô nem aí Eu tô aqui Vai se eu morro, vai se eu morro Não, Davi, vai ter de mim E ele matou Matou eu do nada Meu Deus Davi, fica, fica, fica na luz verde pra ver Estamos no labirinto do terror Não morre, Nicky Não morre, Nicky Morre, não morre Olha, ele tá correndo atrás dele, vem Sai Eu morri de novo É o bicho e o neve É, apareceu o preto Então, eu vi o preto te matando, Davi Pega a pistola Ele é a pistola Ah, ele aqui, ele aqui Eu tô procurando Ah, meu Deus Ele apareceu na tela Então, eu não fui te contar Toma Ah, filho da mãe Toma Ele tá Meu Deus, apareceu Ah, o bicho verde O bicho verde me matou Eu morri, agora eu vi Eu tô rápida Aperte em rumo aqui Não tem o pretinho Ele apareceu na minha tela Nossa, velho O verde corre muito rápido Não tem o pretinho Ele apareceu na minha tela Eu quero agora Vai no meu Tá É Sai daí, hein Nossa Violete Alverde Vou sair rapidinho Pra ficar minha roupa Ah, esse CP096 Ah, esse CP096 Corre, ele tá correndo atrás de mim Corre, ele Ah, tem dois Ah, não Para de me seguir Ele tá doido Ah, tem um Ah, tem dois 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 O que é isso?